O prédio da Biblioteca Municipal de Rolim de Moura foi construído em março de 2008 pelo convênio 190 barra 2006 pelo Ministério da Cultura. Resta saber se pode ser usado para outras finalidades aqui no município. A Biblioteca Municipal de Rolim de Moura foi mudada para a Praça Céu das Artes, mas a população rolimorense não se adaptou a essa mudança. Pela Câmara, pelo Poder Legislativo, as demandas que nós pudemos fazer, nós fizemos, mas a decisão final sempre é do Executivo. E a decisão dele foi tirar a biblioteca daqui e encaminhar lá para a Praça Céu. Além do mais, a sala onde está a biblioteca ainda está sem ar-condicionado, não está tendo condições ainda das pessoas ficarem lá estudando, porque o calor é insuportável, até os servidores que estão na biblioteca estão reclamando dessa situação. Foi feito até um requerimento agora da vereadora Laudeci para instalar um ar-condicionado lá na sala. E os livros, como você disse, estão ainda sem organização, trazendo dificuldade para as pessoas consultarem, para as pessoas fazerem suas pesquisas, para os estudantes fazerem suas pesquisas na forma que estavam aqui na biblioteca. Nossa opinião poderia permanecer as duas bibliotecas. Lá tem uma biblioteca na Praça Céu, porque é dentro do programa. Instale-se a biblioteca da Praça Céu, que é do programa, e permanece a biblioteca municipal aqui nesse prédio, que é bem melhor acessível para a população aqui de Rolim de Moura.